Depois do que aconteceu na terceira edição de Potências de 10, como nós suspeitávamos, não voltamos mais à realidade de X², ou seja, 100 anos no futuro, onde o Wolverine coletou as informações sobre o Nimrod e assassinou a Moira pra mandá-la pra sua décima vida. O que pôs fim à jornada dos mutantes naquela linha do tempo. Mas a nova HQ dos X-Men apresentou situações tão interessantes quanto essa. A quarta edição de Potências de 10 começa mostrando X elevado a 0, o ano 1 do novo posicionamento mutante, quando o Professor X e Magneto tentam recrutar o Senhor Sinistro pra auxiliar os X-Men. Nessa edição a gente descobre que a nação de Krakoa, nesse momento, ainda não tá estabelecida. Só que lá no começo da saga, quando a gente vê os X-Men despertando, eles já estão em Krakoa. Então, quando o Professor X diz pro Senhor Sinistro que ele vai disponibilizar um banco de dados de DNA mutante pra que ele consiga colocar os seus planos em prática, a gente basicamente tem a confirmação do que a gente já imaginou que tava acontecendo. Aqueles X-Men que morreram durante a missão ao Molde Mestre, de fato, eram clones, como deve ser a maioria dos mutantes presentes em Krakoa. Eles foram criados pelo Senhor Sinistro a partir desse banco de dados fornecido pelo Professor Xavier, e a gente nem sabe onde estão os X-Men originais, se é que eles estão vivos. Eu adorei ver o Senhor Sinistro de volta. O Rickman já tinha trabalhado com ele lá em Guerras Secretas, e ele retorna basicamente com a mesma personalidade. Ele deixa de ser aquele cientista genérico de filme B de ficção científica, e passa a ser muito mais caricato. Ele é mais exagerado, ele é mais expressivo. Ele tem um jeito muito mais excêntrico, e eu acho isso maravilhoso. E justamente por isso a gente tem que exaltar mais uma vez as artes dessa revista. Como eu já tinha dito no vídeo de análise anterior de Potências de 10, o que eu mais gosto nas ilustrações do R.B. Silva são as expressões que ele consegue passar pros personagens. E como o Senhor Sinistro é esse personagem exagerado, o caricato, casa perfeitamente com esse estilo de arte do R.B. Silva. Mas essa semana a gente tem que exaltar também o trabalho, que fica ainda mais bonito, com as cores do Marte Grácia. Que é o colorista dessa saga e também tá fazendo um trabalho excelente. Pra mim, essa edição de Potências de 10 foi a revista mais bonita do arco até agora. Com o Senhor Sinistro se aliando ao Professor X e o Magneto, a gente tem acesso a um documento que ajuda a complementar o conteúdo dessa edição. É o Diamante Vermelho, basicamente a coluna de fofocas do Senhor Sinistro, que apresenta 10 segredos e 2 revelações. É basicamente uma coleção de charadas relacionadas ao universo dos X-Men. E por mais que a gente também tenha 2 revelações aí, elas também estão envoltas em mistério. Mas fica tranquilo que no final do vídeo a gente vai falar sobre todos os segredos e tentar desvendar um pouco deles. Nós damos um salto de alguns meses no futuro, quando o Professor X leva o Cifra pra Krakoa pra desenvolver todo o idioma derivado da ilha. É quando conhecemos a origem do Krakoa em um reticom maravilhoso do Jonathan Hickman. Nós descobrimos que ele era uma entidade conhecida como Okara. Mas que durante uma invasão do que parece ser o exército do Surtur, Okara foi dividido em duas outras entidades. Krakoa e Arako. Essas duas partes nunca mais se encontraram e era justamente por isso que o Krakoa agia como um vilão. Ele foi partido ao meio, ele foi atacado, ele nunca mais encontrou alguém que conseguisse compreender a sua língua. Por isso ele estava sempre revoltado, sempre triste, já que ele nunca mais ia encontrar a sua outra metade. É incrível como o Hickman consegue desenvolver a história de uma maneira em que a gente se apega a personagens que parecem menos importantes do que coadjuvantes comuns. Ele cria um pano de fundo tão maravilhoso pra cada um deles, que você olha e pensa, cara eu leria muito uma história só sobre esse personagem. E mais uma vez o Apocalipse é retratado como um herói, já que foi ele que impediu a invasão do Surtur e salvou a Terra. Mas eu não acho que ele tinha essa intenção de salvar a Terra, salvar a humanidade, acho que ele estava muito mais preocupado em impedir que outro invadisse o que ele considera dele. Mas o que mais me chamou a atenção em toda essa passagem aí, mesmo com os belos painéis dos flashbacks de Krakoa, mesmo com a cena do Cifra encontrando o Cerne de Krakoa. E uma cena que logo quando você vê é muito bonita, é muito impactante, mesmo com todas essas cenas aí que logo que você olha você já sente que elas poderiam ser momentos clássicos dos X-Men. Eu só consegui olhar pro Professor Xavier e pensar, rapaz, mas o Charles tá a cara da Cassandra Nova, hein? Se você não se lembra, a Cassandra é a irmã gêmea do Xavier. Não é bem isso, mas vamos simplificar, né? Ela tem os mesmos poderes dele, mas uma personalidade completamente maligna. E eu acho que a escolha desse visual não foi uma mera referência à personagem. Será que é a Cassandra Nova se passando pelo Professor X e encabeçando toda essa revolução mutante aí? E... Eita! Depois nós damos um salto pra terceira potência de X, mil anos no futuro, quando o grupo de mutantes clama pela ascensão à Falange. Pra quem não conhece, a Falange é uma raça alienígena de seres tecnorgânicos que compartilham uma mente coletiva. Ou seja, todos eles têm acesso à mesma inteligência. Eles viajam pelo universo assimilando os conhecimentos e tecnologias de outras raças, se julgarem que elas são dignas de se unirem à Falange. O representante mais conhecido da raça é o Warlock, dos novos mutantes, que inclusive tá bem relacionado com o Cifra. Aliás, vocês repararam como a pele dos alienígenas tá muito parecida com o braço do Cifra lá em Krakoa? Será que é só mais uma coincidência? Enfim, essa parte do futuro eu confesso que tá um pouco mais complicada de assimilar. Acho que é porque a gente tá vendo personagens que nós não conhecemos, tudo tá envolto em muito mistério e a gente ainda não sabe em que lugar isso vai dar. Porque fazer parte de uma mente coletiva é algo que os mutantes querem alcançar. Ok, eles vão ter acesso a todas as informações que a Falange coletou ao longo de tantos e tantos anos. Mas o que eles vão fazer com essas informações? Como eles vão utilizar na verdade? É o que a gente tem que saber. Porque uma vez que você é assimilado pela Falange, você se torna parte dela. Então não existe mais um ser, um indivíduo que tenha suas aspirações e suas motivações. Você se torna parte da Falange e você passa a pensar como ela também. Por que os mutantes querem isso? Será que tem algum plano, provavelmente envolvendo a Moira, por trás desse assimilamento, por trás dessa ascensão à Falange? Enfim, toda essa parte aí ainda tá muito nebulosa, mas faltam só duas edições pra gente ter a conclusão de Potências de 10. Então vamos ver como isso vai terminar. Agora vamos pras fofocas do Senhor Sinistro. O primeiro segredo sinistro diz... Ele tenta fingir que ninguém reparou que está usando sapatos vermelhos. Mas esse verdadeiro sinistro sinistro não está enganando ninguém. Bom, eu acho que dá pra gente relacionar sapatos vermelhos com uma figura feminina. Então talvez esse segredo esteja relacionado a um clone feminino do Senhor Sinistro infiltrado entre os X-Men. Ou até mesmo ao que a gente comentou antes sobre o Charlie ser na verdade a Cassandra Nova. Então ela acha, ele acha que tá enganando todo mundo, mas na verdade a gente já sabe que ele esconde esse segredo. Ou mesmo podemos estar falando da Senhorita Sinistro, que é basicamente um download que o Senhor Sinistro conseguiu fazer da sua consciência em uma mulher quando ele foi morto. Será que nós vamos ver o retorno da Senhorita Sinistro? O segundo segredo fala sobre o retorno de um pioneiro. E aí, será que tá relacionado a um pioneiro dos X-Men? Ou seja, a gente vai ver o retorno de um membro fundador dos X-Men? Tem várias possibilidades aí pra explorar. Se não for dos X-Men, se for relacionado aos mutantes, a gente pode estar falando de novo do próprio Apocalipse. Afinal de contas, ele se considera o primeiro dos mutantes. O terceiro segredo está relacionado a Madeline Pryor, o clone da Jean Grey que foi criado inclusive pelo Senhor Sinistro. E de acordo com esse segredo, ela tá viva e ainda esconde outra coisa. Será que a garota Marvel que a gente viu morrendo na missão ao mal de mestre era, na verdade, a Madeline? Será que a Madeline tá voltando pro universo dos X-Men? O quarto segredo fala sobre algo chegando à praia. Se ele ainda estiver relacionado com o segredo anterior, será que a gente tá falando do casulo da Jean Grey no fundo do oceano? E se for uma invasão do Namor, que leve a um confronto entre os X-Men e o povo de Atlântida? Aí nós temos a primeira revelação, que diz que o DNA mutante que o Senhor Sinistro inseriu em seu gene foi o de John Proudstar, o pássaro trovejante. Mas como será que ele conseguiu o DNA dele? O tópico diz que não é uma história importante, mas será que ele só não tá querendo esconder um segredo ainda maior? O quinto segredo fala sobre os relacionamentos dos X-Men. Então a gente tem citações ao Wolverine, Madeline Pryor e Jean Grey, Ciclop, Emma Frost. Mas no que esses triângulos amorosos são importantes pra história? O sexto segredo fala sobre o conflito. Uma versão do Cable que não possui o vírus tecno-orgânico em seu corpo. E com isso, eles se tornam dos mutantes mais poderosos do mundo. Aparentemente, o vírus legado relacionado ao personagem que faz com que os mutantes percam o controle dos seus poderes pode estar nas mãos do Senhor Sinistro. O sétimo segredo deixa no ar a possibilidade de existirem mais irmãos, Summer. A gente conhece bastante o Ciclop e o Destrutor, e mais recentemente conhecemos o Vulcano, o mais poderoso do Summer. Será que existe algum outro irmão perdido por aí? O oitavo segredo fala sobre o retorno dos quatro cavaleiros do apocalipse originais. Na verdade, isso aí nem é um segredo, tá bem escancarado mesmo. Já o segredo nove é mais uma incógnita. Eles dizem que as crianças estão bem, mas nem tudo está certo no paraíso. Esse casal, que não é um casal, está separado há muito tempo, e os amigos acham que quando eles se encontrarem, veremos fogos de artifício. O universo está preparado? Julgando o quão despreparados todos estavam até agora, nós duvidamos. Hum... A primeira associação óbvia que dá pra gente tirar desse segredo é da Jubileu, quando a gente lê ali fogos de artifício. Mas essa parte de um casal que não é um casal separado há muito tempo, quando eles se encontrarem, veremos fogos de artifício, o universo não está preparado, será que estamos falando de mais uma união entre Jean Grey e Força Fênix? Realmente esse aí está bem mais complicado. Depois nós temos mais uma revelação, mas que parece mais uma incógnita. Dizendo que o que leva muito tempo pra ser construído pode ser destruído rapidamente, e associando essa destruição à palavra inferno. Nós já tivemos um outro evento com esse nome, associado aos X-Men, que apresentou justamente uma união entre o Senhor Sinistro e a Madeline Pryor. Pode não ter nada a ver com isso, mas esses segredos parecem bastante relacionados a ela. E por fim, pelo último segredo, dá pra gente concluir que no grupo criado pelo Xavier, tem alguém infiltrado que está sendo controlado pelo Senhor Sinistro. Quem será e o que será que ele fez ao longo de todos esses anos? Será que é o próprio Xavier? Será que é o Magneto? Será que é a Moira? A gente precisa de respostas, mas o alvorecer do X está chegando aí, e logo a gente deve entender tudo o que está acontecendo por trás dessa saga. De qualquer modo, tá muito legal tentar desvendar esses mistérios que vão aparecendo a cada semana, porque eles são tão bem escritos, tão bem desenvolvidos, que você só vai ficando mais curioso pra descobrir como tudo isso vai terminar. Você tem alguma teoria pra algum dos segredos sinistros? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, e me segue lá no Instagram também, arroba Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Blá, 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 blá. Era isso mesmo. X elevado a sério. Blá, blá, blá. Tá passando um helicóptero aqui. Ih, laia. Coa. Eu não sei se você tá pegando isso aí no microfone, velho. Aqui tá muito barulhinho. Tá batendo no prédio. Papá, não. O cara. Conhecida. O cara, né? Parece que é o cara. Ele é o cara. E salvou a terra. Com os dos alise... Não, assisti a... Não. Coa.